Salve, salve, rapaziada! DJ Ruivo, diretamente da MB Music, Laboratório Secreto. Bom, tamo gravando, mas aqui é tudo natural, a gente tá com a ideia, né? Tamo falando de MC Gian Cabral, é GC. Gian Cabral, tô falando porque é GC. Eu chamei tudo de CG, CG é a moda. CG é a moda. Ó, o GC veio diretamente de Curitiba, eu tenho um carinho imenso. Eu estive em Curitiba fazendo mochilão do DJ Ruivo lá, gravei diversos MCs de Curitiba. E tá lá, quem quiser conferir o mochilão do DJ Ruivo lá, foi muito legal. Conheci aquela praça Oscar e Neymar, né? O museu. O museu ali. Gravamos lá, mano. Gravamos também no Papagaio, tem uma praça do Papagaio, perto do cemitério lá, que eu esqueci o nome lá. Não flagra, só não flagra. Ah, tem que ver lá. Bom, ele fala flagra, mas ele tem sotaquinho dele meio de paranaense, né? Paranaense ou paraense? Paranaense. Paranaense, Paranaense. Paranaense é do Pará. Paranaense é só fake, viu? O maluco é carioca, velho. Vai contar a história aí. 22 anos. Só não tem sotaque de carioca, né? Não, vim do Rio com 5 anos de idade. Aí fui morar em Curitiba, faz 17 que eu tô lá e mais funk desde pequenininho. Então, ó, ele é funk, vai lançar essa música aqui, ó. É só uma prévia pra vocês, vai. Se hoje eu tô na pior, na pior, pode ficar sua vão, sua vão. Porque sou menino louco, tudo que nós quer pouco, não desacredita não. É, eu sou moleque do quê? Fogo favela do preto, que tá causando um montão, um montão. Rabiscando no asfalto, se é pra voar, voar. Porque sou menino bom, não, 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 não. Eu sou criado a favela, batizado no mandela. Hoje vivo do meu som, do meu som. Minha vida melhorou, pra quem desacreditou. Vou te ver nós felizão. De nave nova do ano, o time novo estralando. As dedeiras destacando, e os irmãos da felizão. É, moleque do NDC, GC. Aguardem o lançamento de DJ Ruivo em todas as digitais. Vamos lançar no Spotify, Google Pay, iTunes. No canal do DJ Ruivo, na página do DJ Ruivo. O negócio é doido, hein? Tudo junto. Da hora, da hora. Mano, quanto tempo você canta um funk já? Cara, que eu canto faz já bastante tempo. Mas, profissionalmente, agora faz desde esse ano, assim. Legal, mas é mais legal. Música legal, música bacana. Eu, particularmente, curti muita música. Logicamente que vai mudar, né? Quando a gente produzir. Vai começar a produção. Isso aí só foi uma prévia. Ele acabou de gravar uma voz aqui. Vamos fazer uns beats maneiros. Fazer uma harmonia. Fazer todo... Vamos trabalhar. Vamos fazer todo o planejamento aí. Certo? Aproveita aí, já deixa um salve aí pra rapaziada aí. Vamos dar um salve pro meu mano Calé. Tamo junto, tá aqui. Alô, Calé. Tá falando ao vivo aí. Alô, Calé. Ao vivo aqui. O Calé, corta a andar. O Calé manda o degradê mais bravo de Curitiba aí. Ah, é mesmo? Do lado do terminal do Fazendinha. Quem colar? Onde que é? Onde que é? Do lado do terminal do Fazendinha. Terminal do Fazendinha. O bagulho é doido, hein? Calé, tamo junto. O Felipe Calori, que tá comigo fechadão. Os manos que tá comigo desde o início. Alô, Felipe. Legal, satisfação. Tamo junto, Gabriel. Vocês são tudo o quê? Furacão ou vocês são Paraná? Furacão. Furacão lá. Alô, torcida do Atlético. Eu vou salve com a galera do Mistura Lounge. Mistura Lounge também. É o quê? Balada? É lounge de Naguila. A galera vai lá fumar o Naguila. Ah, e curte um pancadão também? Curte, vai direto lá. Legal. Qual que é o nome? Mistura Lounge. Mistura Lounge. Tamo junto. Qualquer dia eu vou aí, tá bom? Tamo junto aí. Vou curtir aí Curitiba. Adorei Curitiba. Principalmente as mulheres curitibanas. Ô, né? A mulher não foi lá, hein? Ó, aguardem, Landa. Até foi tanta mulher que tem história do Negabomba pegando a mina cagada no baile, né? Você lembra? 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 A mina cagou no baile. O bagulho é louco. Fiz uns baile lá em Curitiba. Fiz uns baile. Da hora. Satisfação, rapaziada. É o Negabomba, amigo do LB aí. Pô, a vida não dá, velho. O cara é doido mesmo. Não, não. É sério mesmo. O bagulho foi legal mesmo. Eu espero voltar em Curitiba. Pra mim é uma satisfação estar recebendo vocês aí. Vamos lançar essa música aí pesada do DG Ruivo junto com o MC e GC. Aguardem que os modinha ficam loucos. Alô, Curitiba! Beijão no coração. Tamo junto. E é nóis. Fudeu, modinha! Fudeu! Pão!